Música 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 Do meu lado direito, bora com ele O atual recordista da categoria Drag Júnior 10.558, choque, moeda no nome dele É na categoria 10.5, foi ali em cima do laço Ontem trouxe o recorde da categoria Colocou o seu nome Marcando na categoria 10.5 Reginho vai daí Porque tem briga boa O recordista com o adversariante Muito bem, está ali na primeira posição Joaquim Boleiro, o quarto colocado O adversariante do dia Vem o Pietro Bora com o Pietro E com o Joaquim Boleiro Júnior Novo recorde para Joaquim Bueno! Novo recorde para Joaquim Bueno! Novo recorde para Joaquim Bueno! Vamos lá. 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 Vamos lá.